Gente, olha só, acabei de chegar de viagem, tá? Vou mostrar, ainda não tá no lugar, tá bom? Vou mostrar pra você, porque eu não podia deixar Que aí você já se prepara, porque hoje é feriado aqui em Itaboraí Vou fechar a loja agora Mas segunda-feira, pra você já se preparar pra vir buscar Que coisas lindas, tá? Não deu tempo de me arrumar, não repara Porque... é isso, vou mostrar Sem muito falar, tá? Muita roupa, tá? Essa blusa, você tirou do lugar onde era Tá, daqui, né? Então, essa blusa socialíssima G3 Tá? Ó, biscolinho Grande Tá? Olha só, gente Vocês tem que entender o seguinte Eu tenho blusa de promoção ali de 25 reais Que sai a R$19,99 se levar a 3 Mas isso aqui é uma roupa social e arrumada Tá? É biscolinho Então, essa aqui é R$64,99 Tá? É isso Quer roupa bonita? Se você vai achar preço mais barato Eu não acredito Você pode até procurar Mas, tá vendo aqui, ó? Tá? R$64,99 É Show? Visto? Visto? Aqui Esse vestido É longo? Aquele... Não, é aquele mid Mid? Não é longo Esse é longo É longo Ó, biscolinho Tá? Ó, tá bom? É biscolinho Olha, a manga É G3 Vai vestir tamanho de 56 Tá? Aqui, ó Tá? Manga 3 quarto Tá? R$139,99 Esse Tamanho especialíssimo Com detalhe na barra Super na moda Fala, Rivetria Vem pra cá, meu amor Vem pra cá, meu bem Tá bom aí Chama no zap da loja R$219-9853-4610 Vai ficar lindo e você esse, hein? Sabendo que segunda-feira Isso aqui tá tudo disponível pra você Ó Tá? Esse é especialíssimo tamanho Veste 64 Seu tamanho, Rivetria R$139,99 Já estão lendo aqui Já tô falando com ela A moda cristã Pra você ir pro culto Moda cristã Lindo G4 Especial G4 Tá? R$139,99 Mais um aqui Olha o tamanho A largura Especialíssimo Chegou tudo hoje Muita novidade Fica na live, gente Fica na live Olha o tamanho G4, Rivetria Vem, meu amor Vem buscar Lucinéia Conto também Pronto Vamos lá Mais um aqui Pra você que gosta de tecido Olha isso Gente, eu vou vestir isso tudo Mas não dá pra vestir agora Porque eu acabei de chegar Como eu tô explicando Hoje é feriado de Taboraí Então Tá disponível pra você Segunda-feira Tá? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Vem buscar Maravilhoso Tá? R$139,99 Não, é luxo Peça de luxo Olha o tamanho Peça de luxo Isso, Natália Pra você ir pra igreja Olha Pra você sair É peça de luxo Natália Puxa aí, Natália Aqui, olha Isso, mostra aí Olha R$139,99 É viscolinho, né Angelina É peça boa Gente, olha isso É roupa de boutique, gente Olha esse acabamento Compartilha, hein É grande Peça boa, chegou, hein Chegou a peça muito boa Olha essa Olha esse camisão Irmanho Lindo Olha isso Enorme R$139,99 Maravilhoso Tem bolso Bolso, olha Manga três quartos Olha a manga Olha O detalhe Para Coisa linda Olha Mostra aqui, minha filha Olha que detalhe Lindo Olha, lindo Olha Tá Botão, gente Disponível pra você Fui longe buscar Andei muito Pra trazer pra você Olha R$139,99 Tá Maravilhoso Camisão longo Olha, onde Maravilhoso Estamos mostrando roupa Pra vocês, hein É isso Acabou de chegar Por isso que ainda não está Novo cabide Por quê? Acabou de chegar E é pra você Segunda-feira Segunda, terça, quarta Vim correndo É manga três quartos Olha Quentinho Delicioso Viscolinho Olha o detalhe, gente Pra você Maravilhoso Tá Entrou mais aqui Isso Olha esse, gente R$139,99 Maravilhoso Coisa linda Eu postei na página aí Como que ele fica, tá Tem uma modelo linda aí Lourinha Vestida nele, tá Tamanho grande, ó Modelo bonito sou eu Mas ela também é Ela também quebra o galho, né Isso, live subindo Ela quebra o galho R$139,99 Quer ver roupa? É isso aí Olha esse Chama onde? Tem lugar pra chamar? Chama no WhatsApp da loja 21 9 8 5 3 46 10 Vou botar o WhatsApp aqui em cima, tá Ou nesse vídeo aí Tem um botão WhatsApp Você clica e manda que vem pra cá Tá A gente te responde Vamos responder você na segunda, tá Isso aí Porque a loja hoje tá fechando cedo Porque hoje é feriado no Taboraí Eu só tô aqui porque eu cheguei de viagem hoje E elas têm que me esperar Isabel Chama Isabel Isabel, minha cliente São Gonçalo Isabel Esse investido pra você, minha princesa Bebel, ó Manga 3 quartos Isso é manga 3 quartos Sabine, Isabel Vescolinho Top Vem Bebel, vem pra cá Sabine Sabine Louríssima Maravilhoso, tá Vestido Foi Tem mais um aqui Tem aqui, olha Olha, eu vou mostrar a blusa agora Calma aí Vou mostrar a blusa Olha essa blusa, gente Bota essa aí, Natália Isso Olha essa blusa Olha Top de linha Ciganinha Olha Embaixo também tem esse elástico Na manga também tem Olha Olha isso, gente É um esculacho Maravilhosa Tá Maravilhosa Tá Gostou, Natália? Gostou, Natália? Gostou, Natália? Gostou, não gostou? Gostei Gostei, linda Isso Chama no zap da loja Essa aqui já mostrei Agora, peraí Essa aqui já é outra Essa é outra Essa daí Socialista Lini? Ah, é Lini E que você já sabe 10 pessoas que vai Vai vir buscar Socialíssima Maravilhosa Biscolinho Uma peça pra quem gosta, né? Entende De andar bem vestida De andar bem vestida Olha isso, gente É isso Essa aqui É 7,499 Biscolinho Grande Tamanho grande Especial Olha Maravilhosa Tá Essa aqui É quanto? Acho que essa é 6499 6499 Essa daí Essa é Olha que coisa linda 7,499 Essa é 6,999 6,999 Acabamos de mostrar Tá 6,999 Vocês vão lembrar isso Depois? Com certeza Pode ficar tranquilo Essa é 7,499 Olha que espetáculo de blusa Olha Socialíssima Olha Aí, Natália Dá uma segurada aqui pra mim Aí Aqui Isso, isso Aí Olha isso Tá a manga longa Eu tô falando de manga longa, gente Essa é 7,499 Essa é 6,999 6,999 E aquela outra ali que é 6499 Mas ainda vai chegar Gente, calma Tem muita coisa pra mostrar pra vocês Calma, gente Calma Pelo amor de Deus Olha aqui, ó Maravilhosa Olha esse tom Olha Top de linha, olha Olha E tem a calça já ali Pra poder Eita Ai, vamos decominar E aí Sai daqui Como? Pronto Isso Olha essa Olha essa Espetáculo Gente Tá tudo pra aparecer aí? Poxa, tá maravilhoso Você tá tão animada assim com a cara, não? Eu? Tá não? Tá até com corpurina Olha a galera, tá com corpurina Tô brilhando em vida Brilhando em vida É Olha isso Socialíssima, tá? Essa é 7,499 Você vê mais ou menos É 7,499 6,999 E 6499 Tá? É isso Olha isso, gente Ah, não É um espetáculo É essa É 6,999 Olha Mas olha isso, gente Olha os detalhes Ah, para Olha os detalhes Olha a manga Olha Gente, olha a manga Olha a manga Olha a manga Que coisa boa Nem eu tinha visto Tá, você não tinha visto a manga não? Maravilhosa, Angelina Maravilhosa Só vimos, olha Aqui, Natália Outra Olha as cores Isso é plus size, Angelina São poucas peças plus size, meu amor G3, G4 Isso é plus size Olha isso, gente Olha, boa ver Aqui, abre embaixo Aqui nesse Olha Olha que gola Olha que blusa Blusa social Para você jogar uma calça que tem aqui Também maravilhosa São poucas peças, tá? Poucas peças, gente Você chama, reserva Porque Vem lá para segunda-feira É, vai lá ficar sem Acaba lá Olha essa, gente Esse aqui é 6499, tá? Olha isso, gente Olha a manga dessa blusa Olha a frente Frente, olha Gente, a gente tem que olhar os detalhes, né, Angelina? Tem que olhar os detalhes Detalhes, tá? Porque a gente foi encantada com as blusas As blusas são lindas Hã? São lindas Não são? São lindas Olha Essa aqui Essa aqui é 6999, tá? Mas olha A blusa Olha a blusa, gente É grande Bota para dentro aqui para mim Olha a manga Mangalonga Estou falando de mangalonga De biscolhinho Lastex no punho, né, Angelina? No punho aqui, ó Franzidinho aqui Olha Isso No punho Cadê o punho? Coisa linda, gente É assim Essa aqui é aqui, tá? Vocês vão lembrar o preço? Vamos lembrar Até eu já esqueci Não dá para lembrar Está tudo gravado Tudo gravado Tudo gravado Ah, 6999 essa aqui Tá? Maravilhosa Essa aqui não Essa é a 6999 Essa é a 6999 Gente, é de acordo com o que eu paguei Eu não tenho como botar mais barato Se eu pudesse botar mais barato para vender mais Claro que eu botaria Mas olha Olha, é top de linha, gente Olha Tá? É linda Poxa É linda Agora olha isso aqui Não, isso aí é para lacrar Lindo Olha Gente Peraí De tecido Ele tem um Olha Cinto Olha Tá? É um vestido Tipo camisão Olha, manga Manga Tá? E o cintinho Tem a faixinha Maravilhoso Gente, olha isso Esse aqui eu esqueci Esse aí é 120 119,99 Isso aí Marra a faixinha Maravilhoso É Esse é É mesmo Tá Aqui Deixa eu ver aqui Porque nós estamos nos colocando aqui Porque também chegou agora Eu também não sei 119,99 Misma coisa Bisco olhinho Faixinha na cintura Tá? Aqui, ó Natália Eu vou te pedir para amarrar a faixinha nele também 119,99 Lindo Isso E a live subindo Agora Tá subindo Glória a Deus Transpassado Esse aqui eu vou jogar aqui Olha isso, gente Olha isso Esse aqui Que absurdo É 139,99 Mas olha o vestido Tá? E aí? Angelina Nem ligamos o som, né? Nem ligamos Tudo bem Pô, nada Porque eu acabei de chegar E é isso Como é feriado Eu não quero prolongar muito aqui as meninas Mas Maravilhoso Maravilhoso Esse é 139,99 Olha a quantidade de pó Viscolinho Viscolinho, né? Esse aqui 139,99 Esse eu já mostrei Já mostrou É Tá E mais esse Transpassado Já mostramos Transpassado 139,99 também Transpassado É só coisa linda, tá? Acabou de mexer Só coisa linda Vou mexer Ah, mas foi outra estampa É Linda Boa Puxa Puxa Que paca Angelina Você lacrou Maravilhosa Chamou a loja Toma roupa Toma roupa Isso Vamos lá Agora a blusa de seda Rivetria falou assim Ah, jacatão Ah, jacatão Isso, meu amor Vem pra cá Eu tô aguardando você Minha princesa G4 Você que é gordinha Não tem problema Que eu tenho seda Angelina Mostra dentro dessa blusa Mostra o forro de dentro Que coisa linda É seda Olha Olha por dentro dessa blusa, gente Dá vontade de vestir do avesso Dá vontade de vestir do avesso Gente, é coisa de luxo Natália, aqui embaixo Natália Segura embaixo aqui Pra mostrar Isso, vai É uma peça de luxo, tá? Olha É de luxo Que lindo Tá? Coleção outono e inverno Para 6999 Quer roupa de luxo? Eu tenho Tá? Vem buscar Ok? 6999 Tá? Olha a outra G4 Olha o tamanho, gente É grande É grande pra mim Você que não acha Olha Olha a seda Olha por dentro É roupa de luxo 6999 Angelina, é coisa boa, né? Olha a preta Olha a preta Uh, escula cheia Uhul Maravilhosa Ah 6999 9999 Essa Olha Que linda Uhul Olha Menor E a live subindo Glória a Deus Uhul Gente, é isso aí Tá bem É roupa de luxo É roupa de luxo Aí Olha Olha que linda Cor Olha Dá vontade de eu ver Uma vez Olha É uma peça, né Angelina? Uma peça, gente Ó Pra quem entende O que é coisa boa, né? Coisa boa Coisa boa Coisa boa É tamanho de 4 Especialíssimo Olha aqui Isso aí Tá? De 6999 Ah, essa aqui Você que é jovem Que é gordinha Ó Que é isso aqui É o seguinte É Vai ficar em cima Do pós da calça Tá? Maravilhosa Olha Tá? 6999 Também, tá? Aí, Natália Mostra Olha, gente Essa é a sua promoção Também é a tua maior grande Ó 25 reais A unidade Levando uma peça Tá? Levando três peças O que o mais Isso aí é 19 Uhul E melhor aí Você pode mesclar Os modelos Maravilhosa, Nat Dá atenção Você pode fazer Com uma amiguinha ali, Nat Isso Uhul Angelina É palacrar Isso Uhul Aqui Grande Seda Olha que espetáculo O tamanho da blusa Angelina, essa blusa aí É diferenciada, né? Diferenciada, olha Tá? Coisa linda Linda Linda, Natália Isso Maravilha 6999 Ui, caiu Pode deixar Ai, tô quebrada, tá? Muita coisa Estou nessa loja Rosimelio botou Lacrou Lacrou Vocês são maravilhosas Isso Que tal de uma Michele Vieira aí Botou Vai, Kezia Vai, Kezia Michele Vieira Quem é Michele Vieira? Quem conhece? Conhece não Conhece não Ninguém te conhece Filha Ninguém te conhece Mentira Michele trabalha com a gente É nossa Michele é nossa Olha, gente Maravilha Olha Olha Você bota onde você quiser Tá? Ou mais pra baixo Ou mais pra cima Olha a manga, né? Dessa blusa Maravilhosa Linda Maravilhosa Linda 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 Mais uma aqui Eu tô mostrando tudo Tá? Olha Olha Especialíssimo De crepe Maravilhosa Tá? É isso Você Nós temos blusa Pra todo Público, né? Pra todo Público Tá? Olha É essa É essa É a que daí É linda Olha Olha que espetáculo Olha aqui Olha a manga dela Olha que coisa linda Olha Olha Tá? Seda, gente Você seda Você seda É pra quem conhece Pra quem sabe Lá Ana Lúcia Barros Falou assim Gente, eu estou doidinha Pra ir aí Vem, meu amor Vem Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Se demorar muito Depois de quarta Não sei se você acha É Porque a gente tem que vir Ontem Olha isso Olha Olha Aqui Olha É porque eu estou com Olha Olha a blusa Dá pra enfiar aqui? Peraí Só pra mostrar A manga Olha que coisa linda Gente, que espetáculo Olha Maravilhosa, Angelina Maravilhosa Linda Não tem como Não tem como Linda R$69,99 Tá? Temos Pra todo Público Pra todo preço Tá? Essa é roupa social Seda pura Simone Nath Botou assim Ai, meu Deus Assim a minha dívida Vai aumentar Vai, Simone Mas vai ficar linda Simone Simone, autoestima é tudo Entendeu? Só presta assim Ah Vem ser feliz Vem ficar linda Tá? Ó Iveta falou Poxa, eu só vou poder Segunda-feira Mas é segunda-feira É segunda, meu amor? Vem Iveta Chegar aqui pra te atender Minha gata A gente vai fechar agora Porque é sábado É porque ela gosta de vir Pegar ube e vir direto Entendeu? Ela vê a live e vem Aí hoje vai tá fechado Não, minha flor Vem segunda Tá? Segunda-feira Segunda que dia Vem cedo Vem cedo Vem cedo 26? 26 Vem cedo Olha que linda Tá? Só coisa bonita Ó, isso Me ajuda aí Vem que é roupa de luxo social Tá? Maravilhoso Tá? Maravilhoso Tá? Olha essa, gente É de uma pente super em alta Gente, a linda Então, já sabe Aqui agora Vestido curto 119,99 Vestido longo 139,99 As blusas 69,99 As outras tem 64,99 Outra 74,99 Outra 74,99 Cara, bem linda Esse casaquinho aqui Eu só trouxe dois Porque é só pra quem conhece Esse aqui custa 100 reais Esse casaquinho Porque eu comprei muito Eu comprei muito caro Tá? Esse botão ele abre É, 99,99 Só pra pessoas especiais Que conhecem E sabem o que é Eu trouxe dois Se você gostar Eu trago depois Mas Você regula, ó Você regula embaixo É um casaquinho de biscoia Esse botão ele abre Esse custa 100 reais 100 reais, gente Mas E tem, ó Isso Lindo Eu só trouxe Dois Duas peças É pra quem chegar primeiro Quem entende Quem sabe O que é bom Tá? É isso, olha Top de linda E as estampas As estampas agora Do momento, né Angelina? Do momento Tons terrosos Maravilhosos Aí vamos lá Essa peça aqui Olha o tamanho Dessa peça Tem gente que não sente frio A gente não sente frio Adora um shortinho Aqui tem Aqui tem Olha que lindo Olha o tamanho Esse shortinho Então, aqui pra combinar Tem muita coisa Pra você combinar Tá? Esse shortinho É... Quanto que eu falei? Apenas 7,499 Angelina Vai ser É 7,499 Tá? Então aqui, ó Tá nesse bolo aqui 7,499 Tá? Preto Maravilhoso 7,499 Você que tem um bumbum grande Vem buscar Tá? 7,499 Ó Certo? Que luxo, hein? Lindo Cula show, gente Que detalhe É trançado, né Angelina? Esse cintinho dele É tudo trançadinho, né? É, é tudo trançadinho Olha É uma peça diferenciada Tá, gente? Tá? 7,499 Aí Trouxe no azul também Tá? Olha que lindo Já não deu tempo, gente Eu tô fazendo aqui Porque não deu tempo De botar no Salão Tá? Segunda-feira Tudo aqui no salão Pra você E essa calça maravilhosa 110 reais Mas ela tem um cinto Encapado E olha Cinto encapado E olha o tamanho Linda, né? Linda Socialíssima, tá? A calça social pra você Socialíssima Olha 109,99 Maravilhosa, Angelina Tá? Tenho essa cor E essa cor aqui Tá? No G3 E no G4 Que vai vestir aí Até o 60 Talvez o 62 Que é um bengalino Que estica bem 62 dá Tá? É isso Segunda-feira disponível Pra você Coleção top Tá bom? Coleção Angelina Plus Size E Itaboraí Chama no zap da loja Entregamos pra todo o Brasil E fora Tantas outras coisas Que nós temos Tá? Disponível Pra você Uhul Tá bom? Vem pra cá Deus abençoe Muito obrigado Pela sua audiência Sua paciência Tchau 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 Tchau